Vamos agora ao Palácio Tangará, aqui em São Paulo, na festa que comemorou os três anos do Caras Blogs. É um projeto que reúne conteúdo assinado por um time especial de blogueiras. Camila Almeida e Luísa Corce foram as nossas convidadas nesta reportagem. Estou aqui com a Gabi Lutai, cantora, 2 milhões de seguidores de inscritos no seu canal no YouTube, né Gabi? Isso amiga, 2 milhões. Muito feliz de estar aqui ainda mais com você, minha amiga entrevistadora maravilhosa. Maravilhosa. E Gabi, me fala uma coisa, você está inovando muito no YouTube, com clipes diferentes, saiu daquela coisa muito caseira e está fazendo coisa diferente. E quais são os seus próximos projetos, inovações? Conta pra gente. Então amiga, como eu estou há 7 anos que eu tenho canal, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa nova, porque eu sempre fazia voz e violão, que até as pessoas até preferem, vamos dizer assim. Mas agora eu estou com um projeto de vida assim, que eu vou ficar um tempo fora do país. Vai viajar o mundo, Gabi? É, essa é a verdade. Vou viajar o mundo, mas antes eu quero lançar um EP, com 4 musiquinhas, vou fazer alguns shows do interior de São Paulo no teatro, daí eu viajo e volto pra gravar o DVD. Sofri tanto que nem sei, feito boba, vendo as horas passar, assistindo a novela das oito, nove, dez vezes me enganei, sofri tanto que nem sei. Eu estou ouvindo os uns uns de casamento, que história é essa, gente? Estou amando. Você viu que eu fiquei noiva, ele me enrolou por 3 anos, mas agora eu sou uma mulher noiva e é um momento muito especial vivenciar tudo isso, escolher cada detalhe. A gente ainda está fechando tudo, vai ser um casamento muito íntimo, pra poucos e bons e a gente está muito feliz, né amor? Muito, muito. Vamos casar antes do Natal. Agora, esse nosso evento que é sobre influenciadores, youtubers, estamos com as maiores youtubers do Brasil aqui, também temos uma grande youtuber aqui que é a Tice, que tem um canal, conta pra gente do seu canal, Tice. Pois é, eu estou com o meu canal Tice Pinheiro faz uns 5 meses, já tenho mais de 100 mil inscritos, estou super feliz, porque no YouTube eu consigo mostrar o meu lado, o meu dia a dia a mais, né? Hoje em dia é um programa que a gente é ao vivo, a gente dá muita informação, é entretenimento, mas é tudo dinâmico. Então no YouTube eu consigo ter o meu momento de brincar, de ser o mesmo, de mostrar um pouquinho da minha vida. Olá, que tal? Oi, gente! Cheguei aqui no meu canal do YouTube. Cheguei. Bom, agora eu estou aqui com uma super influenciadora e apresentadora também do Legendários, Juju Salimene. Tudo bem, boa noite. Maury, beijo. Sabe que a Juju, além dela ter o programa, eu falo que ela é meio influenciadora porque ela tem muitos seguidores, são milhões, conta pra gente quantos milhões. Cheguei a 11 milhões e 900 agora, quase 12 milhões. Não é pra qualquer um, gente, ganhar seguidor é muito difícil. É, gente, demais. Qual o seu segredo que você acha? Me conta, pra você que é tanto seguidor. Olha, eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, desde que o Twitter começou, eu entrei logo no começo, o Insta chegou, eu já entrei. Eu gosto de mostrar muito, eu sempre fui muito eu, sabe? Nada de assessoria, é eu que posto, é eu que falo, é eu que mostro. Então isso, eu acho que atrai as pessoas, né? Muito bem, e olha, rapidinho, vamos dar uma olhada, essa moça não tem 12 milhões de seguidores, tá trofutinada. Olha esse corpo, dá uma viradinha, dá uma viradinha, olha o bumbum da moça. Oi, Amaury, agora eu tô aqui com a Kefra, que é um fenômeno da internet, e agora tá muito além da internet também, lançando o terceiro livro, Filmes Kefra. Conte um pouco aí, o que você tá planejando pra gente, pro futuro. Tô lançando agora o terceiro livro, que é o Querido Dane-se, que conta a história da Jussara, que é uma personagem bem curiosa aí, que tem 26 anos, e tem muito medo de ficar pra titia, já tem o nome de titia, e aí ela tem uma paranoia de que ela chega aos 30 anos, e não se case até essa idade. Então eu acho que é um livro que vai divertir bastante aí as mulheres, e não é um romance clichê. Termina de um jeito aí que vocês vão ter que ler pra saber, é a minha primeira ficção, meu primeiro romance, e tá super legal, super divertido, tá bem cômico, e tem vários personagens que vocês vão se apaixonar. Agora eu quero saber do seu filme, terceiro filme também, conta pra gente qual é a história. Isso, chama Gosto Se Discute, eu junto com o Cássio Gabos Mendes, Estamos aí lançando dia 9 de novembro, nos cinemas de todo o Brasil, conta a história de um chefe de cozinha, que tá aí rumo ao fracasso, perdendo o restaurante dele, que tem um food truck do ex-subchefe dele, que abre bem em frente ao restaurante dele, que começa a fazer muito sucesso, e aí o restaurante começa a falir e tudo mais, e a minha personagem chega pra comandar uma auditoria, e renovar o cardápio do restaurante, e ele não aceita isso. Então aí depois de muito forçar, muito insistir, e o chefe de cozinha, feito pelo Cássio, é muito teimoso, ele aceita renovar o cardápio, e aí o que acontece? O chefe de cozinha perde o paladar, menina, você acredita? Gente do céu, como que o chefe de cozinha vai renovar o cardápio sem o paladar? O chefe de cozinha tá com cozinha demais. Esse restaurante aqui vai ganhar cotação máxima no Melhor de São Paulo. A Mauri só tem mulher maravilhosa nessa festa, viu? Agora eu tô aqui com a Laila Monteiro, que também é influenciadora digital, tem milhares de seguidores no Instagram, e é a noivinha do ano, ela foi vestida em casamento, tipo assim, foi um dos pedidos mais lindos que eu já vi. Laila, conta um pouquinho pra gente. Ai gente, foi um sonho, a gente tava viajando pra Grécia, como a Malu falou, mas foi em Santorini, em pleno dia dos namorados, que esse noivinho preparou uma surpresa, que acabou com a noiva. Gente, eu fiquei sem estrutura, não tinha reação, não sabia se eu chorava, se eu ria, mas assim, foi um sonho, deu uma repercussão nacional, pediram ter mais de um milhão de visualizações, Luísa. Bombou, gente, bombou, era o assunto, o assunto do país, era esse noivado. Pois é, foi um sonho, gente, eu adorei dividir isso com as minhas seguidoras, deu muita repercussão e o casamento tá chegando. A Giane hoje fez uma live junto com a nossa live, porque ela tá com o canal no Facebook. É, eu tava montando todo o meu programa no canal no YouTube, e aí a gente põe toda essa live no YouTube depois, é Noite das Meninas. Então, quem tiver aí e quiser curtir, é o nosso encontro de quarta-feira às nove da noite. E aí tem esse bate-papo com a galera de casa, porque é o primeiro que eu gosto de conversar com o pessoal, e aí era uma coisa, todo mundo gostava de se reunir das minhas amigas. Eu falei, vamos fazer um programa, então a gente vai ter um papo. Era na minha casa. Aí hoje, como era a festa, meu terceiro programa hoje, e aí era a festa de três anos da Caras, eu falei, eu quero muito ir na Caras Vlogs. Vou pedir convite pra galera que tá em casa pra ir junto comigo, porque eu levo a galera, sabe, meus amigos. Tchau, 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 tchau.